Música Fala galerinha do Youtube, chegando com mais um tutorial para o canal, hoje não trago nenhum jogo, no tutorial de hoje, irei mostrar como criar um blog, esse foi um pedido da inscrita Jessica 5H. Como esse tutorial iria ficar muito grande, resolvi dividi-lo em partes, hoje na parte 1, irei mostrar como criar o blog, e colocar as postagens, na próxima parte, irei mostrar como editar o tema do blog, então vamos lá para a primeira parte do tutorial. Primeiramente vou mostrar um pouco do blog do canal, bom galera, aqui nessa página, é basicamente a raiz do blog, é onde se adiciona as postagens, para que possam estar disponíveis lá no blog, então como já temos uma noção de como funciona o blog, vamos lá para a criação. Bom galera, como eu já tenho um blog na minha conta do Google, irei criar um outro perfil aqui no Chrome, só para criar uma conta nova, porque lembrando que será necessário de ter uma conta no Google, caso você já tenha, não é preciso criar uma nova, só estou criando para mostrar como começar do zero. Bom galera, depois de ter logado ou criado uma conta, vamos lá para a criação do blog, deixa eu só concluir a conta, que já prosseguimos com o tutorial. Pronto galera, com a conta logado no seu navegador, já podemos começar o processo de criação do blog. O site que iremos usar, é um serviço do próprio Google, que está no ar desde 1999, é um dos meios mais usados para a criação de blogs, ou blogger. O link do blogger estará na descrição do vídeo. Aqui na página inicial do blogger, já podemos estar iniciando a criação do blog. O bom desse serviço do Google, é que além de ser muito simples e fácil de mexermos, é totalmente gratuito. Bom, vamos criar o nosso blog. Aqui no início do blogger, iremos estar indo em, criar seu blog. Logo seremos direcionados para essa página, é aqui onde você irá selecionar a sua conta do Google, e depois insira a sua senha, e pode continuar. Bom galera, nessa página, como acabei de criar essa conta, e não adicionei nenhum meio de recuperação, aparece essa página ao entrar, é só ir em concluído. Ou até mesmo adicionar um meio de recuperação, para o caso de você esquecer a senha. Bom, não vou usar essa conta por muito tempo, por isso já vou em concluído. Aqui nessa página, já iniciaremos o processo de criação do blog, aqui é onde iremos colocar o nome do perfil, a quem irá pertencer o blog, no caso seu nome, ou até mesmo o nome de um canal. Irei colocar meu nome mesmo, e depois é só ir em, continuar para o blogger. Logo seremos direcionados para uma outra página do blogger, na qual já podemos estar criando o nosso blog. Tem algumas informações acima, caso você queira saber de alguma restrição imposta pelo blogger. Já podemos criar o nosso blog, vamos em criar novo blog. Bom galera, primeiramente aqui em título, como o próprio já diz, aqui é o título do blog. O nome que irá ficar exibido no topo do blog. Você pode colocar o seu próprio nome, ou qualquer outro nome de sua preferência. Irei colocar qualquer um aqui, só para usar como exemplo. Depois de inserir o título, vamos colocar o endereço, ou seja, o link do seu blog. O link, para que outras pessoas possam estar acessando. Lembrando que todo o link irá terminar com a palavra, blogsport.com, mas não precisa escrever, pois o blogger irá fornecer automaticamente, como podemos ver. Verifique se esse link está disponível, e pode continuar. Aqui abaixo, iremos selecionar um tema para o nosso blog. Escolha um de sua preferência. Lembrando que todos estão gratuitos. Escolha o tema que preferir, e vem, criar um blog, e pronto, o blog estará sendo criado. Depois de criado, aqui nessa janela, você pode estar criando um nome de domínio, para isso é só ir em pesquisar. Bom galera, essa é a única coisa que é cobrada no blogger. Esse nome de domínio, é para criar seu próprio link, para retirar a palavra blogsport. Não tem muita necessidade, é só para deixar o blog com uma cara mais profissional. Isso é a única vantagem, pois como disse, todo o resto é gratuito. Como o intuito do vídeo, é mostrar como criar o blog gratuitamente, vamos fechar essa janela. Bom galera, e já estamos naquela página raiz, que falei lá no início do tutorial. Aqui no lado superior direito, podemos visualizar o blog. E aqui está o nosso blog. Aqui na barra lateral, podemos ver o nome de quem pertence o blog, aquele que usamos lá no início. Bom, como podemos ver, ainda não tem nada, exatamente porque ainda não adicionamos nenhuma postagem. Agora vamos voltar lá na página raiz do nosso blog. E aqui iremos adicionar nossa primeira postagem. É só irmos em nova postagem. Bom e é aqui onde podemos editar a postagem, para depois postá-la lá no blog. Primeiramente iremos escrever o título da postagem. Irei escrever qualquer um aqui, só para usar como exemplo. E aqui nessa página em branco, é onde você pode editar a sua postagem. O blogger, lhe dá várias ferramentas de edição. Você pode estar aumentando e diminuindo o texto. Pode editar a sua postagem como preferir. Como falei, tem várias ferramentas, nas quais você pode estar usando normalmente. Bom galera, para adicionar uma imagem à postagem, é muito simples. Aqui na barra de ferramentas do blogger, é só ir no ícone da imagem. E aqui, para procurar a imagem, vá em escolher arquivos. Pronto galera, peguei uma imagem para usar como exemplo. Agora é só aguardar pelo carregamento. Depois é só selecionar a imagem, e ir em, adicionar selecionados. E logo a imagem será carregada no blogger. E aqui podemos aumentar ou diminuir a resolução da imagem. Deixe de acordo com o tamanho do seu blog. Pronto, depois de ter adicionado a imagem, você pode estar adicionando um texto, ou até mesmo outra imagem. Isso fica a seu critério. E você já pode estar postando. Mas antes, quero mostrar outras funções, que podemos adicionar a nossa postagem. Outra coisa muito útil, podemos estar adicionando vídeos. É só ir na barra de ferramentas, e ir no ícone de vídeo. Bom galera, e aqui, podemos fazer uploads de vídeos, ou até mesmo pegar vídeos do YouTube. É só vir aqui na segunda aba, e aqui nessa barra, é onde você irá colocar o link do vídeo no qual você deseja usar no blog. Vou pegar qualquer vídeo do canal mesmo. É só colar lá no blogger, e depois é só pesquisar. Depois de selecionado, vá em selecionar. E pronto, o seu vídeo já estará no blog. E você pode estar postando no blog. E pronto, já temos a nossa primeira postagem. Vamos lá visualizar o blog. Bom, e podemos ver que a postagem já está lá no blog. Podemos visualizar a imagem que adicionamos, e assistir ao vídeo do YouTube. Bom galera, tem outra função que quero mostrar. Por isso, vamos voltar lá na página raiz do blog. Vou entrar novamente na postagem. Lembrando, que mesmo depois de postada, você pode estar editando a postagem. Outra coisa que podemos adicionar a nossa postagem, é adicionar links. Existe dois meios. O primeiro, podemos usar uma imagem. Escolha uma imagem que você deseja. Pronto galera, depois de adicionar a imagem, ajuste o tamanho, de acordo com sua preferência. Coloque o nome, não é necessário, fica a seu critério. Pronto galera, depois de ter escolhido e ajustado o tamanho da imagem, vamos adicionar o link. Selecione a imagem na qual deseja adicionar um link, na barra de ferramentas, vá em link, selecione a imagem novamente, e vá em link mais uma vez. E agora você já pode adicionar o link desejado. Vou pegar o link do canal, só para usar como exemplo. E depois é só colar lá no blogger. Galera, um detalhe interessante, é bom você marcar essa primeira opção. Essa opção, essa opção é muito importante, ela fará com que a pessoa que estiver visitando o seu blog, ao clicar na imagem com o link, ela será direcionada para uma nova aba com o link que você deixou. E o seu blog continuará na aba anterior, voltando ao blogger. Para salvar o link, vá em ok. E pronto, você pode estar atualizando a postagem. Vamos lá visualizar o nosso blog. E aqui, podemos estar acessando o link, ao clicar na imagem. E pronto, você será direcionado para o link. E como falei, você será direcionado para uma nova aba, e continuará com o blog aberto na aba anterior. Bom, esse é um meio de adicionar o link através de uma imagem. Vamos lá para o outro meio. Vamos voltar lá na página raiz. Vou abrir novamente a postagem. O outro meio de adicionar um link, é usando o próprio texto. Depois de escrever o que você deseja, para adicionar o link, selecione a parte do texto no qual você deseja adicionar o link. E na barra de ferramentas, vá em link. E aqui do mesmo jeito da imagem, é só adicionar o link que você preferir. Deixar a primeira opção marcada, e ir em ok. E pronto, é só atualizar. Vamos novamente visualizar o nosso blog. E aqui na postagem, podemos estar acessando o link que usamos, clicando no texto no qual usamos lá no blogger. E assim como o da imagem, você será direcionado para o link. E pronto galera, isso é tudo que é possível adicionar em uma postagem aqui do blog. E é isso galera, essa foi a primeira parte do tutorial, irei trazer outras partes em breve. Nos próximos tutoriais, irei mostrar como mexer na interface do blog, editar todo o tema para deixar com uma cara mais profissional. Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, e comenta em caso de dúvida. Fiquem todos com Deus, e até o próximo tutorial.